Trabalhei bastante esses dias, mas que bom que agora tô de férias. Bem-vindo, galera! Isso significa que vai ter bastante vídeos, mas que bom, hein? Gente, amanhã, que a gente aqui na Suécia, dia 24 de dezembro, a gente aqui celebramos o dia do Natal. Hein? Só pra você saber, agora vamos começar o clipe. Pamirensinua, espero que vai ser muito engraçado. Bora aí! Estádio do Pacaembu. Oi! Tudo bem? Tudo bem! Olha só, eu acho que estádio do Pacaembu é um campo de futebol, né? Não, informação, eu tô precisando ir na Rua Alagoas. Na Rua Alagoas! Primeiro direito. Primeiro direito? Olha, cara, tá superfocussado assim. Primeiro direito, nem sabendo que ela, eu acho que ela vai fazer uma pegadinha, hein? Acho que depois você pega... Quer perto do Pacaembu, essas coisas? Olha essa cara! Oh, 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 superdeterminado, hein? É isso mesmo? Tô tentando levar só um pouquinho. Não sei se é a primeira direita, a segunda esquerda... Ai, meu Deus! Olha só, chegando, equipe, um fãs de futebol, hein? Meu Deus! Olha só, tiraram o vestido verde da moça! Pega meu vestido! É meu vestido! Pega meu vestido! Não, pega meu vestido lá! Pega meu vestido! Pega meu vestido! Você não vai pegar meu vestido, não? Não, é? Quer minha camisa? Eu quero! Eu vou pegar meu vestido! Pega meu vestido! Pega meu vestido! Pega meu vestido! Ai, pelo menos um homem muito gentil! Pega meu vestido, quer meu camisa, hein? Quer? Agora, pego! Pega lá pra mim! Pega lá! Pega lá! Ai, ele realmente correu pra pegar o vestido verde! Olha só, eles jogaram o vestido pra um do outro e ele determinado pegar! Pode ir embora reto lá e vai ter uma avenida se... Mas tipo assim, a pé dá pra ir tranquilo? Sério? Sério! Essas torcidas doidas! Mas aí tem como eu fazer! Oi, oi, oi! É tipo se fosse uma... Aqui na Suécia, pelo menos, uma clube da noite! Oi, oi, oi! Estou aqui, curtindo a música, hein? Oi, oi, oi! Vou chegar pra cá! Mas é que tem como... Ô, garoto! Fico preocupado com a equipe, né? Como os fás! Chegar pra lá! Tem como chegar! Sou do Timão! Caraca! Olha, meu vestido! Não! Pega lá meu vestido! Meu Deus, não vou ficar pela... Não posso fazer nada, hein? Ah, daqui na rua! Ô, pega lá meu vestido! Meu vestido! Não é não! Não fica pela... Não é não! Olha só, ela tá falando que o vestido dela... Não é não! Ai, meu Deus! Não posso fazer nada, mano! Não posso fazer nada, hein? Não posso fazer nada! Que isso? E se você fosse meu namorado, você não ia pegar o vestido? Acho que é a torcida do Corinthians, mano! E agora, vou ficar na pelada? Ai, é do Corinthians, mano! É do Corinthians! É se você fosse meu namorado do Corinthians, não dá! Meu Deus do céu! Ai, é do Corinthians! Ah, umas 4, 5, 4... Mas dá pra eu ir a pé? Dá, tranquilo! Vai a pé, pode ir! Sério? Eu tô de salto, né? Olha a cara dele! Ui! Ele tá bem preocupado assim! Mano do céu! Chegando o Kipri faz do futebol! O que eu faço nessa situação aqui, hein? Olha, ele tá quase correndo, hein? Que roga! Meu vestido! Ai, você tá louco, hein? Você tá louco! Ai, ai, ai! Esse cara... Esse cara é demais! É muito bom! Ah! Meu vestido! Ai, ele fugiu! Você tá louco? Eu não vou... Não vou pegar esse... Sua vestido, não! Tu, olha aqui! É, subiu reto aqui, você vai conseguir chegar lá! No final, naquela rua, lá embaixo! Não, mas lá embaixo mesmo! Olha, eu gosto que todos os homens ficam bem preocupados, hein? O quê? Nossa! Chega esse... Chega esse... Faz, hein? Essas... Torcida! Vai lá embaixo mesmo! Torcida, hein? Mas dá pra ir lá? Olha só! Olha só, hein? Muito bem! Muito bom feito! E agora, ele tem essa bandeira de torcida, sei lá, daí tirando o vestido, hein? Muito bom! Agora... Caraca, meu vestido! Caraca, meu vestido! Ai... Meu Deus! Olha, ele ofereceu a jaqueta pra ela! Caraca, meu vestido! No meu vestido! Eu quero dar um vestido! Eu vou ter uma desgacia, senhor! Na onde? Dei de se dar uma queixa contra eles! Mas eu vou ficar assim até... Eu vou te levar até o metrô lá pra... No metrô eu vou assim! Na metrô eu vou assim! Ai! Ai! Meu Deus! Eu posso te levar no metrô! Eu não sei como ele pensa, né? Mas eu também ia ser, assim, com muito medo de tentar pegar! esse vestido por aí, ai essas caras vão grudar eu lá grudar quem? eu? eu? mas escuta, se você fosse o meu namorado ah, mas eu não sou se eu fosse o meu namorado olha só, eu não sou dobra a primeira esquerda mas dá pra eu ir a pé, é normal dá pra ir a pé agora ele chega oh, oh, oh eu gosto muito o movimento quando eles chegam aí, oh, oh dá pra ver, tipo, que é de fácil, hein oh, 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 oh quem faz, faz assim, oh, oh eu não sei, é muito engraçado 15 minutinhos, mais ou menos a gente chega lá eu tô de salto, vai ser bem complicado, mas aí é indo pra lá segue reto pra lá segue reto pra lá, você vai chegar oh, 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 oh meu Deus do céu oh, oh, oh olha só olha só que determinação de ele foi, sem pensar ele correu através de eles pra pegar o vestido caraca 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 nossa é chão louco, oh você tá vendo aqui você está louco gente que engraçado muito engraçado é que simples também vamos ter 10 caras e uma bandeira muito assim grandal assim para esconder que a gente vai pegar vestido dela e vamos ver o reacção dos homens foi muito engraçado esse último homem foi assim direitinho pra sem pensar mesmo é aquele cara que cê tá louco tá de corinthians em tá de corinthians ai amei foi super engraçado ai 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 meu barriga está doendo demais espero que tenha gostado este clipe este vídeo dá seu like compartilhar com seus amigos e família e até mais no próximo vídeo tchau